É que depois de muito tempo, é que eu acho que o pessoal já tava agoniado comigo já Deixa eu te falar, eu acho que agora eu voltei mano com os vídeos aqui no canal no Youtube E aí, tudo bom com vocês? E antes de começar o vídeo, deixa eu logo falar pra vocês Vai deixando teu like aí, se inscreve no canal, comenta muito, compartilha Que o vídeo é esse mano, que o vídeo é a partir de hoje, o vídeo agora vai ser pipa o que eu tô te falando Então agora fique com o vídeo, algumas coisas que acontecem aqui em Afuá O que empresta a bicicleta e não volta mais Ei mano, ei, consegui pegar aquela periquita lá mano Qual aquela maravilha, gostou lá? Foi mano, ela foi pra lá, foi com ela mano E aí mano, eu fiquei com ela nessa mesma noite E aí mano, tá né, eu fiquei com ela, mas não dá em nada mano Fala meus cria, e aí? E aí mano, e aí mano, e aí como é que tá? Mano, graças a Deus, e aí pai? Mano, de quem é essa bike aqui? É minha mano Mano, tu viu que tu me empresta a bike, eu preciso lá no Capimarino não, Estantino Vai demorar mano, vai lá rapidão Vai lá rapidão, você vai ficar aí? Vai lá e volta lá, rapidão, tá falou mano? Vai demorar, cara Esse bicho vai demorar Ei mano, te falei que esse bicho ia demorar mano Ô, comédia aí mano, bora embora, bora embora assim mesmo Bora andando agora já Bora andando, não tem jeito Briga pra levar Tchau, sal, 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 sal tararau, tal, tal Bora ali, bora aí Bora ali Aonde é que a gente vai? Vem ali com as meninas Bora lá, bora lá Não, não, não Leve, mano Leve, mano Onde já, mano? Tá ficando doido Onde já, me leve então Se quiser Ah não, mano Me leva logo Porque a bike é tua, hein? Eu vou comprar essa bicicleta Então bora andando então Ah mano, bora logo A bike é tua, me leva Me leva, me leva Me leva, me leva, me leva Me leva, me leva As pessoas que só passam pelo mesmo lugar Mano, essas meninas vão querer passar de novo Mano, elas vão furar Mano, elas vão furar Mano, elas vão furar Mano, eu falei que elas... Ei, bicho, eu vou furar Uma aí, ó De novo, aí Mano, eu falei que elas pequenas Eu quero ir Mano, toda hora Eu vim passando aqui, ó Vou furar Olha aí, vai quebrar Estava aí, ó Já quebrou 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 Ou que pegue a bicicleta Do amigo Pra achar lá Ei, ei, ei Gari, gari Vem aqui Da minha bike Tá te procurando, caralho Rodei a cidade procurando Pra entregar a bike Rodei, mas te dei minha bike aqui Tem, mas rodei com a feriquita ali E tu não jogou Nenhuma no meu apoio, não Pô, rapaz Tu tá na minha bike Não joga nenhum apoio Não joga nenhuma periquita Do meu apoio, rapaz Sim, mano Eu não te achei, cara Pega as meninas Não deixa nenhuma no meu apoio Tá doido O que só vai de bicicleta? É que eu tô doido pra chupar um negócio gelado Acho que eu vou chupar um geladinho Ei, mano Tu tem dois reais que eu te dei ainda agora, não foi? Compra lá, chope lá, mano Rapidola lá Mano, pega a bicicleta, vai lá, mano Sériozão Para bagunça, doido pra chupar, hein De morango traz, tá? Se não tiver de morango, traz de chocolate Eu gosto de mocolate Vai pra onde, cara? Vou aqui no comércio Aqui, mano Comércio aqui na frente Ai, quer dizer que eu não posso ir de bicicleta, não? Tu vai comprar o que? Eu vou usar bonete pra te tomar banho, seu fedor Ah, agora tu vai te tirar Ah, agora tu vai te tirar Rapaz Comprar uma pasta de dente, boca podre Ou que tem preguiça de andar e vai de bicicleta Ei, tu vai pra onde? Vou aqui na quadra, mano Meu Deus, a quadra é bem que tu vai de bike Ah, quer dizer que eu não posso ir de bicicleta, não? Bora lá que eu te levo também, bora Rapaz, sabia que eu queria uma carona A falta de água Liga, moleque, eu vou lavar minha roupa Nem sabão em que eu tenho, macho Espinha, nem água tem pra lavar, moleque Toda vez é salida aqui no Capimarino, moleque Não tem água E aí, mano, tu é doido Agora vou ter que ir lá na beira Encher esses bordes pra me lavar essa minha roupa Porque nem água tem nessa torneira E aí, moleque, faz 10 anos que esse prefeito Vem falar que água encanada vem Até hoje, até hoje, não vem Agora vou ter que vir aqui no Garapé Pra encher essa água Pra levar lá pra casa Dios, será que é longe, bicho? Quero água encanada E aí, eu quero água lá na minha casa E aí, mano, o que que tu tá fazendo hoje aí também? Tá sem água lá na tua casa, é? Lá em casa Tá 10 dias sem água, mano É salida de ficar pegando água na beira do Garapé É todo dia, mamãe, vem mandar um copo Coisa água aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau